Olá, bom dia! Estamos aqui na Santa Casa reunido com o Dr. Felipe Presidente da AMEG, Prefeito das nossas micro-regiões, para discutir sobre o aumento de leitos para atendimento à Covid-19. Conforme houve na reunião da semana passada, foi marcada essa reunião e após discussão de vários aspectos hoje, foi decidido, definido, que a Santa Casa disponibilizará mais 10 leitos para atendimento à Covid-19, leitos de terapia intensiva, passando então de 10 para 20 leitos. Queria que agradecer ao Zé Ronaldo, Daniel, todo mundo da Santa Casa, de Passos, dizer que a AMEG apoia a Santa Casa incondicionalmente, sabe do esforço da Santa Casa para poder disponibilizar esses leitos e que a AMEG, por meio dos seus prefeitos, está trabalhando para que o Estado e o Governo Federal possam dar o suporte necessário que a Santa Casa precisa para dar esses leitos. Complementar e agradecer pela disponibilidade de um aumento desses leitos muito importantes. Complementar aqui o Diego, Prefeito de Passos, o Reminho, Prefeito de Cássia, o Dr. Paulo, que é representado pela Secretaria de Saúde das BICOS da nossa região, e dizer que a gente está aqui imbuído do mesmo sentimento, de dar qualidade de vida para a nossa população e condição para a gente enfrentar essa pandemia. Gostaria também de informar à comunidade que, durante todo o período da pandemia, a Santa Casa, sempre junto com os prefeitos das nossas micro-regiões, fizemos a gestão do processo da crise, no sentido de utilizar todos os leitos da Santa Casa da melhor maneira possível para atender as emergências, tanto relacionadas à Covid-19, como das demais emergências que somos referência. O AVC, as emergências cardiológicas, do paciente oncológico, da unidade materno-infantil e do politrauma. Na verdade, o que nós fazemos quando falamos de gestão de leitos é utilizar os recursos que temos da melhor maneira possível para fazer o equilíbrio entre essas duas emergências, independente de financiamento, e isso sempre foi muito bem discutido com os prefeitos, inclusive na reunião de hoje, para que isso fique bem claro, que nós estamos aqui trabalhando para oferecer o melhor e da melhor maneira possível, de forma racional.